O nome é Paulista e Paulistano. Música pousada de boiadeiro, Miguelópolis. Aos telespectadores de São Paulo, Minas e Goiás, mais uma vez, bom dia e um abraço do Paulista. Com muito carinho, bom dia do Paulistano. Eu recordo com muita saudade a favela que eu me criei. A escola comerta de tava e a professorinha com quem estudei. Meu cavalo ligeiro de sela e as estradas que nele passei. Tudo isso me vem na lembrança, o tempo da infância que longe deixei. Eu dançava nos fins de semana, os bailinhos do velho matão. O maturbo posava no topo seguro, na rédea, na núpia, no chão. A safona gemia no canto, com viola, bandeira e violão. Minha dama encurtava o passo, sentindo o compasso do meu coração. Esse tempo já vai bem distante, tudo, tudo na vida mudou. O piquete das vagas leiteiras, cobriu-se de mato e enfim se acabou. Os parentes mudaram de rua, ninguém sabe também onde estou. Despedi-me numa madrugada, seguindo a estrada que Deus me traçou. Despedi-me numa madrugada, seguindo a estrada que Deus me traçou. O abrigo dos piores de Ixaporã, lá reside o César Boteiro. E demonstra ser meu grande fã. Com saudades de todos vocês, eu volto talvez no outro amanhã. O abrigo dos piores de Ixaporã.